Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, são todos bem-vindos ao nosso canal. Já desejando uma ótima terça-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos? Pai querido e amado, nós te amamos, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, Deus. E que já queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, pelo ar que expiramos, pelo pão de cada dia, pela toda-se presença, amado, consolador, dos aflitos. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem cuidado tão bem de nós, ó Pai. Perdoai os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos. Aqueles que nos têm ofendido e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homo sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas, Pai. Vá adiante quebrando todo cadeado, abrindo as portas de bronze, concedendo um dia de vitória para o teu povo. Visita aqueles que estão agora precisando do socorro, o jeito e o milagre, Pai. Nas UTIs. Meu Deus, visita esta casa, não tem alguém enfermo, é que o Senhor venha curar. Traga a resposta, Deus, dessa causa impossível. Jesus, há poder no teu sangue para aniquilar toda a obra das trevas. Toda a seta maligna caia por terra. Que o Senhor coloque as tuas mãos agora sobre essa enfermidade e cura, sobre essa família e protege. E guarda no teu esconderijo, ó Altíssimo. Fala conosco por intermédio dessa palavra, Deus, que ela não venha voltar vazia. Ter misericórdia do nosso país, do nosso estado. Ter misericórdia daqueles que estão agora, Deus, precisando de alimento, Deus. O pão de cada dia, quem coloca na mesa é o Senhor. E nós viemos como aqui pelos menos favorecidos, por esses que estão agora, Deus, também sofrendo, por não ter o mantimento em sua casa. Que o Senhor venha providenciar o socorro e o milagre urgente. É assim que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O importante é que o nome dele cresça, o meu diminua, que eu desapareça. Ele apareça agora e que essa palavra não volte vazia. Em nome de Jesus Cristo, você que já é inscrito no nosso canal, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, viu? E se você não é teste para não queimejã, vem aqui, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se não receber, dá sempre uma passadinha aqui que nós temos uma programação aqui no YouTube pela manhã, tarde e também à noite. Vai deixando o teu joinha aí e mandando essa mensagem para todo mundo. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra que é viva, eficaz e poderosa na terra que não tem voltado vazia. Esse canal vai ser você, tá? Eu prego e você do outro lado, evangeliza e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Tem uma palavra do céu para compartilhar com você, que chegou aí para ouvir Deus falar. Livro de Josué, capítulo de número 10. Capítulo de número 10 e o versículo de número 6, que diz assim. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal. Josué, não abandone seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Tem gente que é covarde mesmo, né? Que fica unindo as suas forças para derrubar aqueles que ele acham que é fraco. Tem gente aí achando que você é fraco. Sabe por quê? Porque você não tem influência, né? Você não tem um padrinho à altura dos dele, né? Tem gente que faz do seu braço forte o homem que é mortal. Mas eles não sabem que o nosso braço forte é Deus. Deixa-se reunir. Deixa o mal se reunir. Poderoso é o nosso Deus. Para lançar por terra toda ferramenta preparada não vai prevalecer. Eles podem estar fazendo plano, podem estar ameaçando, dizendo que vai destruir Gilgal. Mas Deus ainda levanta Josué na terra para defender aqueles que não tem defesa. A tua defesa vem do Senhor, tá? E ele me trouxe aqui para dizer que ele é teu escudo de proteção. Eles mandam recado para Josué. Josué, salva-nos. Nos ajude. Porque agora cinco reis, cinco poderosos aqui na terra se reuniram. Para nos destruir. E nos diz a Bíblia que Josué partiu com os melhores guerreiros. E Deus fala com Josué, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas tuas mãos. Não tenha medo, te diz o Senhor. Ele já entregou essa afronta aí nas tuas mãos. Não. Você não vai sair daí nem derrotado, nem envergonhado. Envergonhado vão ficar aqueles. Aqueles que se reuniram. Aqueles que falaram coisas, sabe? Aqueles que uniram as suas forças para tentar te derrubar. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Eu me entreguei nas tuas mãos. Era aí a Súria. Nenhum deles conseguirá resistir a quem? A você. A você. Nenhum deles vão conseguir resistir. Sabe por que não vão resistir? Porque Deus está com você. Você tem um escudo de proteção aí. A ameaça do inimigo está vindo com tudo. Mas Deus está dizendo para você. Vai bater no escudo e vai cair por terra. Na tua casa essa praga não entra. Araixe. Na tua porta a desgraça não chega. Sabe por quê? Mais forte é quem está na frente. Você tem um comandante. Você tem um Deus que está cuidando de você. Não temas a ameaça do inimigo. Depois de uma noite inteira de marcha, desde o Gal e o Josué os apanhou de surpresa. Áudio do Senhor é para marchar. Marche. Não tenha medo. Marcha. Darai a sujeira. Marcha. A Bíblia diz que ele apanha os inimigos de surpresa. Deus vai apanhar os teus inimigos aí de surpresa. O que você não pode é ficar aí, sabe o quê? Achando que acabou. Achando que você vai sair derrotado. Deus não vai deixar o inimigo te massacrar neste lugar. O Senhor os lançou uma confusão diante de Israel que lhe impôs uma grande derrota em Gibeon. Os israelitas perseguiram na subida e os mataram por todo o caminho. Olha só. Deus colocou uma confusão tão grande. Você não está sozinho, não. Deus vai confundir terra aí neste lugar. Deus vai confundir a cabeça de gente aí que planejou tanto aqui, tentou tanto, sabe? Instrumento do inimigo como é que ia atacar, como é que ia derrotar. Tem gente que está lendo, né? Lendo aquele livro da Constituição, para cima e para baixo. Vai indoidar, viu? A confusão vai ser grande. Deus não vai deixar o inimigo te derrotar neste território aí. Ninguém conseguirá te resistir. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele é com você. Por onde quer que você andar. Foi Deus que mexeu lá. Houve uma confusão. Vai ser no meio de uma confusão que Deus vai te dar vitória. Deus vai deixar pessoas aí confundidas. E nos diz a Bíblia que enquanto eles fugiam de Israel, na descida, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. O exército do Deus vivo estava lutando. E Deus também estava lutando por ele. Como? Mandando do céu. Pedra de granizo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus vai te ajudar a vencer esta afronta. Deus vai te ajudar a vencer aí esse cerco. O inimigo está cercando. Está dizendo, não, agora não tem mais sair. Deus tem uma surpresa aí. A surpresa vai apalar. Esses reizinhos, sabe? Esses reizinhos que se acham o todo poderoso aí do pedaço, né? É. Pedra de granizo, matamai que a espada. Deus disse, justiça aí na tua causa. Esta causa tua também é causa de Deus. E no dia que o Senhor entregou os amorreus israelitas, Josué exclamou. No dia que o Senhor o quê? Entregou os amorreus. Deus vai entregar os teus inimigos em tuas mãos. E você vai sair daí desse vale com a vitória. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol pare sobre Gibeon. E você, ou lua, sobre o vale de Ajalã. Pare, sol. Pare sobre Gibeon. E você, lua, no vale de Ajalã. Josué exclamou ao sol e à lua que eles parassem. Sabe pra quê? Pra dar tempo deles em serem o inimigo naquele dia só. Um dia só Deus vai derrubar. Deus vai derrubar essa afronta. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Deus teve reviravolta aí neste vale. Neste vale onde se reuniram pra te derrubar. Nesse vale aí onde uniram forças pra te massacrar. Eles tinham certeza que iam te destruir. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você. Ei! Quando Ele quer, o sol e a lua para. Sabe por quê? Deus tem um controle. A terra tem eixo. Tem eixo. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra dizer. A tua vitória já está marcada. O dia e o horário está marcado. E eu vou te dar condições de você vencer. Vencer. Todo esse mal que se levantou contra você. O sol parou, o maior astro do sistema solar parou. A lua se deteve lá no cantinho dela. Até o povo de Deus se vingar. A vingança pertence à mente, diz o Senhor. Eu retribuirei. Deus vai retribuir. E a Bíblia diz que o sol parou no meio do céu. Por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca houve, nem antes nem depois. Um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Nunca houve. Nunca houve. Vai ser algo sobrenatural que vai acontecer neste dia do crê. Vai ser um dia sobrenatural. E todos eles vão saber que o Senhor luta por você. Que o Senhor está com você. E nos diz a Bíblia, queridos e amados irmãos. Que os cinco reis fugiram e esconderam-se em caverna. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Vai ter gente aí que vai se arrepender. Se arrepender porque tentou. Tentou tomar o que é teu. Tentou roubar. Tentou usurpar. Tentou tomar os teus direitos. E vai se deparar com a mão de Deus. E horrível a coisa é cair na mão dos deuses vivos. Eles fugiram. Me explica. Como é que cinco reis fogem? Fogem de um guerreiro chamado Josué. Porque Deus estava com ele. Então se Deus está com você. Para que você está tendo medo? Olha o Senhor para lutar. Luta na oração. Luta no jejum. Não. É para marchar. Não é para recuar. Não é para ter medo. Não. Muitas das vezes Deus permite o confronto. O confronto. Tem gente que quer vitória. Mas quando vê a luta. Sabe? Quer se esconder. Quer se acovardar. Quem tem que correr. Sabe quem é? É quem lutou contra você. Quem tem que fugir. São esses que vieram te afrontar. Deus me trouxe aqui para dizer. Para você te afrontar aí neste lugar. E vão sair envergonhados. Envergonhado. Envergonhado vai sair para os teus inimigos. Porque eu já entreguei. Já entreguei em tuas mãos essa vitória. O sol para. A lua se detém. Mas você vai sair daí deste vale com uma vitória. Aqueles aí tentam fugir. Mas não conseguem. Não. Deus está dizendo para você. Eu vou derrubar esse negócio para nunca mais se levantar. Eles não vão ter força. Não vão ter força. Sabe para quê? Araba Súria. Não vão ter força para revidar. Porque é Deus que vai se vingar. É Deus que está colocando as mãos hoje nesta tua causa. Hoje o dom basta. Estou parando. Araba Súria. Estou parando. Essa marcha do adversário aí neste território. O inimigo estava marchando. E o inimigo estava confiante. Que iria destruir. Não. Ninguém poderá te resistir. Ninguém vai destruir você nesse território. Tem gente que está fazendo plano para destruir. Estão fazendo plano. Lindo força aí. Sabe para quê? Para te massacrar. Aí você pode dizer. Quem são essas pessoas? A briga não é contra carne. Nem contra o sangue. Ela é totalmente espiritual. E tem gente que faz alianças. Tem aliados nas trevas. Não. A gente ali não vamos... Vamos entrar e vamos tomar posse de tudo. Vamos massacrar e vamos pisar. E é assim. E é assim. A minha vida diz que os humilhados serão exaltados. Tem muita gente que está confiando nas trevas. Fazendo acordo. Fazendo alianças. Confiante de que vai te derrubar. Mas para te derrubar primeiramente eles vão ter que tirar. A mão de Deus sobre a tua vida. A mão de Deus sobre a tua casa. Coloca nos comentários. A mão de Deus está sobre a minha vida. E ninguém vai me destruir. Ninguém vai derrubar um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus. morando dentro dele. Dentro dela. Josué exclamou para o sol parar. Para a lua se deter no vale de Angelon. E assim aconteceu. Deus ouviu. Deus ouviu. E controlou. Sabe a situação? Deus vai mostrar que ele está no controle da situação. E você aí neste vale. Onde tinha tudo para você sair massacrado, derrotado. Vai ser aí. Que Deus vai preparar o cenário para você dar a volta por cima. Tem surpresa nesse dia chamado hoje. Foi de surpresa. Foi de surpresa. Quando eles menos esperaram, sabe? Quando menos esperaram, Deus estava lutando até com pedra de granizo. Deus está mandando resposta pesada do céu aí, viu? Vai pesar. Vai pesar. Vai ter gente que vai tentar fugir. Mas o meu Deus me trouxe que fazer para você. Eu vou dar uma sentença aí para eu nunca mais se levantar. Tá? Se levantaram contra você, vão perder. E não adianta fugir. Porque eu não vou dar chance de defesa. Te diz o Senhor. Não vai ter chance de defesa. Serão abatidos. Serão envergonhados para nunca mais se levantar contra a sua vida. Se levantar nesta causa onde você estava, sabe? Dizendo o que? Meu Deus. É testemunha falsa de um lado. Pai. É aliança, sabe? É uma coligação aí. É uma coligação aí do mal. Que só tentam me desmoralizar. Né? Envergonhados e confundidos. Ficarão estes. Estes. Covardes. Ficarão estes. Que agem traiçoeiramente. Que fazem impacto com as trevas. É. Que fazem de tudo para fazer mal. A pessoas que nunca fez nada por eles, né? Não. A tua luta, ela não é igual a deles. Enquanto eles lutam covardemente, a tua luta é totalmente espiritual. Tá entendendo, né? Não é com a força do braço não, viu? Pare com isso. Pare de querer estar se vingando aí. Sabe? Porque esse que a estrava quer. Que você haja com a força do seu braço. Não suje suas mãos com esse tipo de pessoas. A vingança pertence ao Senhor. A luta que tem que estar travada aí, sabe o que é? Como é que está a tua oração? Como é que está o teu jejum? Como é que está a tua marcha aí diária, né? Nós temos que ter um compromisso diário com Deus. Para que a mão dele venha mover. Foi Deus que derrubou. Você está entendendo, não? Você faz a sua parte, Deus vai fazer dele. A espada da justiça vai entrar em ação. Mas você tem que estar com a tua vida no altar. Posicionamento. Se posicione. Se posicione. Aleluia. Se posicione na linha de frente. Mas como assim? Não é enfrentando o inimigo cara a cara, não. Tá? É enfrentando o inimigo no joelho dobrado. É enfrentando o inimigo com a cara no pó. É enfrentando o inimigo jejuando, orando. Clamando aos céus. Veja que depois que Josué estava lá no vale, que ele clama ao Senhor para o sol parar e a luz se deter. Assim aconteceu. Quando nós estamos na posição, entendemos que a batalha é totalmente espiritual. E a gente clama a Deus, manda um socorro. E eu quero declarar e profetizar um socorro vindo do céu aí. Para dar um basta. Essa situação vai parar. Deus vai se vingar dos seus adversários. É do jeito que Deus quer, mas é do jeito que você quer, não. Eles tentam fugir, eles tentam se esconder agora nas cavernas. Mas Deus não deu chance. Deus não vai dar chance para o teu inimigo se levantar novamente, não. Teve coisa aí, sabe? Que você viu se levantar ultimamente da tua vida. Você, meu Deus, como é que eu vou enfrentar a situação? Deus está de cabeça erguida. De cabeça erguida e de cara do pó. Como assim? Como assim? Está dentro de casa? Ora? Ora? Mas vai ter um dia que Deus vai permitir o encontro. Mas não é para você sair derrotado, não. É para marcar o horário. Para assinar e decretar a tua vitória. Nunca houve um dia como aquele. Sabe? Que o sol parou por quase um dia. O maior arco do sistema solar parou. Deus está assim. Imagina essa pessoa que se acha, né? O todo poderoso. O Deus sol dessa situação. Tem gente que se acha o faraó, o Deus sol, né? O Deus sol. Vai parar. Vai parar porque é Deus quem vai parar. É Deus quem vai se vingar. É Deus quem vai lutar por você. E eles perceberam. Por isso que fugiram. Vai ter gente que vai perceber que você não está sozinho. Não. Que é Deus purinho na tua vida. Que é Deus purinho no negócio. Ei. Não. Não é tempo de desistir. De lutar por essa causa. Não é tempo de você ficar aí. Sabe? Eu acho que Deus me esqueceu. Por que eu estou passando por isso? Deus só dá as maiores batalhas para os grandes soldados. Deus está te preparando para coisas maiores. Então ele me trouxe aqui para dizer para você. Eu sei que você é capaz. Você vai vencer tudo isso aí que está acontecendo. E eu vou tirar você aí com um testemunho inédito. Incrível. Algo sobrenatural vai acontecer aí nesse cenário. Sabe por quê? Porque a glória vai ser de Deus. Ele não vai dar a glória dele para ninguém. Não. Não vai dar para ninguém. A espada, ela serve para cortar, né? E Deus está dizendo para você que ele vai cortar esse laço. Ele vai cortar esse laço semado, emboscada. Vai pegar os inimigos de surpresa. Eles não vão ter mais chance nem de defender. Nem para se levantar mais contra a tua vida. Se você crer, declara nos comentários. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Se Deus está com você, quem será contra? Deixa quem quiser se reunir. Deixa quem quiser se levantar. Aí vai cair por terra. Vai sair envergonhado até que fizer o plano para invadir, né? O inimigo faz o plano até para invadir. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Esse território está marcado. Está marcado. Sabe? E o rindo da coisa é cair na mão do Deus vivo. Me explica. Imagina lá do céu. O povo lá lutando. E lá do céu, pedra de granizo. Deus matando. É. Ele fere, ele cura. Ele faz subir, descer a sepultura. E ele tem os meios de trabalho. Ele me trouxe aqui para dizer para você. Vai ser algo surreal, sobrenatural aí. Que ele vai bater. Essa força do adversário aí que veio com tudo. Eles queriam te massacrar, né? Te pisar dentro de trator de esteira. Mas esqueceram. Que a tua defesa vem lá de cima. É lá do alto que está vindo uma resposta. Uma resposta que vai abater tudo. Que vai calar tudo. Que vai botar para correr essa raça aí. Sabe? Que vai botar tudo para correr. Para correr. Tiveram que se esconder na caverna. Mas mesmo assim, foram abatidos. Coloca teu nome. Teu pedi de oração. Deixa eu orar por você agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te glorificamos. Te bendizemos. E exaltamos o teu nome, meu Deus. E aqui nós já queremos te agradecer pelos livramentos. Queremos agradecer pela tua proteção, Deus. E apresentamos aqui cada pedi de oração. Cada nome. Ah, Deus. Só o Senhor sabe. Quantas pessoas estão aqui, Deus. Sendo ameaçadas. O Senhor sabe quem faz parte dessa coligação. Dessa panelinha. Meu Deus. A briga é totalmente espiritual. E aqui nós dobramos os nossos joelhos, Deus. Clamando ao Senhor. Socorro. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Criador do céu e da terra. Que o Senhor venha responder, meu Pai. Lançando por terra. Toda essa afronta. Toda essa calúnia. Essa difamação. O inimigo quer fechar o cerco, Deus. Quer invadir o território. Mas o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é o nosso advogado. Nós clamamos ao Senhor por justiça nesse exato momento. Apanhe os nossos inimigos de surpresa. Aqui nós queremos apresentar. O nome dos nossos adversários. O nome daqueles que se levantam, Deus. Para tentar nos destruir. Sem causa nenhuma, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor agora. Que neste vale o Senhor venha exaltar os teus céus. Deus, assim como Josué exclamou. E o sol parou. E a lua se deteve, meu Deus. E por quase um dia o sol ficou parado. Que o Senhor venha parar agora, Deus. Esse sofrimento. Essa marcha do inimigo. Que o Senhor venha marcar o dia e o horário. Da vitória dos teus céus. Que hoje seja um dia, Deus. Onde o Senhor alcance o teu povo, meu Deus. Com algo sobrenatural. Que os teus favores, meu Pai, alcance essa pessoa. Age com a tua divina misericórdia, Deus. Expulsa todo o mal. Aquilo que veio para nos atingir. Que o Senhor use para nos honrar. Foi assim que aconteceu, Deus. Aqueles reis fugiram, mas eles foram abatidos. Que o mal seja abatido agora. Que essa ameaça que vem, Deus. Para nos matar. Seja aniquilada agora pelo teu poder, Senhor. Meu Pai, assim como o Senhor mandou. Pétra de granice que matou mais que espada. Nós pedimos agora. Em cada casa, Deus. Em cada lar. Onde tiver uma ameaça do inimigo. Que o Senhor agora mande do céu algo para aniquilar. Principalmente, Deus. Aniquilar esse vírus que é uma ameaça. Ele se acha forte, Deus. Mas o poderoso é o nosso Deus. Apanhe de surpresa. Dê livramento, Pai. E que essa família venha testemunhar. E que esse mal venha ser envergonhado. Aniquilado. É assim que nós pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Eles não poderão te resistir. Te diz o Senhor. Você é forte. Você vai vencer. O mal não vai te atingir. Porque o Senhor é teu escudo de proteção. Amém.